E olha, todo dia é dia de fazer o bem, não é mesmo? Mas é inegável que no Natal este sentimento aflora. E foi exatamente isso que aconteceu hoje no bairro Itapuã, na cidade de Viamão, onde o espírito da solidariedade tomou conta e fez a alegria das crianças. O sorriso estava estampado nos cerca de 200 pequenos. Muitos em situação de vulnerabilidade. Tinha pula-pula, tobogã, piscina de bolinhas, cachorro-quente e até sacolé para alegrar o Natal da criançada. E eles estavam totalmente à vontade. O que você mais gostou de brincar? Eu gostei de tudo, de brincar de Power Ranger, de brincar de Ninja. Mas quando eu crescer, eu vou ser um grande Ninja. E um Power Ranger também. A iniciativa faz parte de um projeto criado por um grupo religioso em parceria com a comunidade de Itapuã. É a primeira vez que o projeto chega à localidade, que fica no interior de Viamão. E muitos não têm o carinho e o amor que os palhaços deram quando eles chegaram pelo portão ali. Quem sabe em casa eles não têm todo esse carinho, todo esse amor devido à dificuldade. E o projeto maior, né, do nosso Ministério, Ministério Impossível, é uma família ao alcance de todos. É quando eles entrarem ali no portão, eles compreenderem que não é só uma igreja, mas é uma família que tem abraçado eles. Os brinquedos arrecadados, que não foram doados durante a festa, serão distribuídos. E a distribuição dos brinquedos está acontecendo agora à noite. Uma carreata foi organizada e deve seguir até o bairro Lami, na zona sul de Porto Alegre, levando as doações para as crianças. Legenda Adriana Zanotto